Deus que sabe o tempo da vida de cada um, por isso nos cabe viver bem cada dia que Deus nos dá. Esse é o tempo que nós possuímos, o hoje, o agora, o amanhã pertence ao Senhor. Ninguém sabe o momento em que Deus chegará diante do nosso coração para vir buscar o amor que nesta terra nós deveríamos ter semeado. Talvez se nós soubéssemos o tempo, ah, daqui a um ano será o meu encontro definitivo com o Senhor, nós nos esforçaríamos mais em viver a santidade, em trazer os valores do Evangelho para a nossa vida, em perdoar aqueles que nos magoaram, em ajudar as pessoas que sofrem, em ser mais justo. Se nós soubéssemos o tempo, talvez a gente procuraria ser um ser humano melhor, um cristão melhor, mas nós não sabemos o tempo, por isso não podemos deixar para o ano que vem para sermos bons. Não podemos deixar para o ano que vem para perdoar quem me ofendeu. Não podemos deixar para o ano que vem para, de repente, ir visitar o irmão, o familiar, que há muito tempo eu não sou mais presença na vida dele. Não devemos deixar o ano que vem para fazer o bem para as pessoas, porque talvez o meu tempo não chegue até lá. Eu tenho o agora e eu tenho que estar todos os dias com o coração preparado para este encontro com Deus, para poder entrar na festa da vida. Mas, Padre, como estar preparado todos os dias para não ser pego de surpresa? Como estar preparado para ser digno de entrar no banquete da vida quando Deus vier me chamar e me levar para o Seu reino de amor? O que nos faz estar preparados todos os dias é quando nós temos a vivência do amor e a prática da justiça. Como vivemos o amor? Como é o nosso amor? Como vivemos a justiça? Como está sendo a nossa bondade? Como somos misericordiosos com as pessoas? Qual o olhar de compaixão que nós temos sobre aqueles que sofrem? Como eu procuro cada dia vencer preconceitos que eu carrego de raça, de religião, de classe social? Às vezes nós somos cristãos com o ouvido revestido do Evangelho que acabamos de escutar, mas o coração tão despido de amor. Em muitos momentos nós somos preconceituosos, criticamos as pessoas, falamos mal, julgamos e condenamos. Duas atitudes fundamentais para você todos os dias estar preparado para o encontro com Deus. A vivência do amor, a prática da justiça. Coloque amor naquilo que você fala. Coloque amor no seu olhar. Se houvesse mais amor no nosso olhar, nós não ficaríamos olhando para as pessoas e julgando elas com facilidade. Na verdade, quem tem amor no olhar não julga ninguém. Quem tem amor no coração não fala mal das pessoas, principalmente pelas costas, que é uma coisa horrível. Quem se reveste da verdade do amor vai fazer o bem para todas as pessoas. E não vai ficar desejando mal ao ladrão, mal à prostituta, mal ao usuário de drogas, mal ao homossexual. Tem muitos cristãos que desejam mal para essas pessoas. Isso não é estar preparado. O que nos faz ser dignos de um dia enxergar Deus quando Deus estiver na nossa frente é a vivência do amor que nós tivemos. É a prática da justiça que nós realizamos. Seja bom, ame, seja justo. Isso basta. É isso que nos santificará. É isso que nos fará ter a visão bonita de Deus quando Ele se colocar diante do nosso coração. Mas não seja bom amanhã. Esse tempo não nos pertence. Não temos controle dele. Seja bom agora. Perdoe agora se você precisa perdoar alguém. Ajude agora. Seja humilde agora. Daí sim, nós vamos estar preparados para o nosso encontro com o Senhor. E como o Evangelho termina, como rezamos no ato penitencial, a quem muito foi dado, muito será pedido. É próprio de nós, devotos, quando estamos aqui no Santuário de Aparecida, fazer bonitos pedidos de fé à Nossa Senhora. E ela, como a mãe escuta, intercede. Nós pedimos muito para a Nossa Senhora. E devemos continuar fazendo isso. Mas nós também não podemos esquecer que Nossa Senhora nos faz um pedido. O único pedido que Maria faz no Evangelho, nas bodas de Caná, façam tudo o que Jesus disser. E Jesus diz, quer estar com o coração preparado para o encontro com Deus? Ame, faça o bem, sem olhar a quem, e pratique a justiça. Se agirmos assim, Deus estará em nosso coração. E as pessoas verão em nosso coração a presença de Deus. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Por isso, a bênção que Deus derrama sobre nós, ela não é um privilégio. A bênção que Deus nos dá, ela nos compromete com uma missão. Aquilo que Deus colocou no meu coração, é isso que eu devo deixar na vida das pessoas também. É tão triste quando as pessoas cantam, dai-nos a bênção, a mãe querida. Mas talvez amanhã, depois de amanhã, daqui a de uma semana, vai estar amaldiçoando alguém, falando mal do vizinho, xingando, desejando mal. É triste isso. Aquilo que Deus te deu como dom de amor. Que esse amor, seja o que você vai oferecer às pessoas. O muito amor que Deus nos deu, tem que ser a forma de nós amarmos esse mundo muito também. Um amor que realmente faz diferença. Assim viveu Nossa Senhora. Nossa Senhora não deixou para o mês seguinte, a resposta, aquilo que o anjo a ela falou. Ela olha, me dá um tempo, me dá uma semana, no próximo mês eu respondo, Maria não agiu assim. Naquele momento ela diz, eis aqui, eu sou a serva do Senhor. Que aconteça agora, na minha vida, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus fala. Que aprendamos de Maria. e seja essa a atitude do nosso coração também. Não deixemos para amar amanhã, amemos hoje. Daí o nosso encontro com Deus, realmente será verdadeiro. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos coloquemos todos de pé. Amém. Amém.